Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é responder algumas perguntas de vocês organizando a casa e fazendo as coisas do meu dia a dia, vai ser um vlog, não vai ser só respondendo perguntinhas no meio desse vlog eu vou estar respondendo as perguntas de vocês eu tô na função, gente, de terminar as coisas do neném peguei aqui mais essa quantidade de roupa, não sei quantas que tem mas tem várias coisinhas aqui pra me passar do neném e eu tô passando assim por etapa eu pego uma quantidade de roupa, tiro a etiqueta, tiro pro minha se tiver passo, dobro, guardo e descanso porque tá sendo bem complicado pra mim no finalzinho agora tô sentada aqui na cama porque aqui tá com um ventilador lá no ar-condicionado tem até jeito de passar mas sentada na poltrona eu achei que foi mais ruim então hoje eu vou estar passando aqui Neto, eu deixei ele sem televisão até agora já são 3h25 da tarde pra mim poder ligar a TV pra ele assistir pra eu conseguir gravar esse vídeo, né, e gravar conversando com vocês e tudo mais e ficar aqui no quarto e eu tô olhando ele pela porta, sabe? mas gente, ele não quer TV, quer ficar brincando com as coisinhas dele e isso é bom e quer ficar pertinho de mim então se vocês escutarem aí a conversa dele é porque o Neto está por aqui então é isso gente, vou começar a passar as roupinhas ó, estão em etiquetinhas em algumas, então eu vou cortando as que tem prumas eu vou tirando as pruminhas e por aí vai aí eu vou responder um pouquinho, ir passando, aí eu dou uma pausa pra ligar o ventilador porque não dá pra ligar o ventilador enquanto eu gravo, né e aí eu vou intercalando, mas eu vou respondendo vocês ó pessoal, eu já tô sentadinha aqui, já vou pegar as perguntinhas respondendo sem falar nome, porque tem várias perguntas repetidas então eu vou estar respondendo as mais perguntadas, assim, as mais repetidas e eu nem escrevo não, gente, porque, ah, sei não porque o meu mãe de segunda viagem já sabe o tamanho, já sabe mais ou menos quando é que vai servir é isso, esse macapãozinho aqui é M e o Gaelzinho com um meizinho e pouquinho já pode estar usando ele se for possível, né, por conta do frio ó, tirei, ele é novinho, foi minha prima que deu pro Gael de presente pro neném e tô passando isso aqui, gente, porque eu não usei amaciante e aí ajuda a passar a roupinha e fica com cheirinho gostoso ele é da Comfort a Marluce Santos foi a primeira pessoa aqui que fez a perguntinha aqui na lista aqui ai, meu Deus, nem coloquei o negócio pra esquentar coloco na função de algodão ela perguntou se a gente tá ansioso, eu e o Paulo, pra chegada do neném então, gente, estamos ansiosos, sim, obviamente mas a gente quer que ele fique um pouquinho mais no forninho, sabe ansiedade é óbvio que existe, a gente fica imaginando nossa se ele tivesse aqui mas ao mesmo tempo a gente já fala, não, fica aí mais tempo, Gael fica aí até umas 40 semaninhas então, tem ansiedade sim, mas também a gente quer que ele fique um pouquinho mais ó, como o netinho está se sentindo com a chegada do neném? ele está com o Silvio ou está feliz? Um pouquinho dos dois beijo, lindamos seus vídeos beijo, xará foi a Ângela Gouveia que comentou então, o netinho ainda não entende muito bem né, que tá por vir o neném que está quase nascendo ele não faz, eu acho que ela não tem essa noção ele tá muito assim animado com o neném da barriga a gente fica conversando com ele, falando que ele vai brincar com o neném e tudo mais, ele beija a barriga então, eu creio que ele entende que tem um bebezinho porque ele sabe que ele é neném e ele sabe que eu falo que tem um neném na minha barriga ele não vai entender essa lógica, obviamente, né mas, então ele não sabe assim que tá perto e tudo mais eu fico falando pra ele, logo logo o Gaelzinho vai estar aqui daqui uns dias a mamãe vai tirar o irmãozinho o irmãozinho vai chegar, vai sair da barriga da mamãe por aí vai, mas eu acho que ele não entende muito bem então, ele tá sentindo assim, não ciúmes do neném ele tá apegado a mim mas eu creio sim que quando o neném nascer ele vai ter ciúminho, vai ficar chorãozinho vai querer bastante atenção mas a gente vai se organizando e eu vou dando atenção pra ele o máximo afinal, bebês dormem, recém-nascidos dormem muito então eu vou ter bastante tempo pra aproveitar o neto e dar atenção pra ele com quantos quilos o Gael está? então, gente, o Gael, a última vez que eu fiz ultrassom eu tava com 28 semanas, gente eu já estou com 34 e até hoje eu não fiz uma ultrassom eu vou fazer semana que vem vou fazer com quase 35 semanas aí eu vou descobrir qual peso ele está mas eu ainda não sei então eu não tenho muita noção do tamanho que ele tá ou do peso que ele tá a próxima perguntinha, gente, é se eu pretendo amamentar tive problemas e não amamentei por muito tempo e sofri muito com isso tenho medo de tentar ir um próximo bebê que Deus abençoe grandemente então, lindona, eu pretendo amamentar sim mas eu estou exatamente como você eu tenho muito medo de não conseguir novamente então, essa é a minha maior preocupação é a minha maior agonia, na verdade, sabe? mas eu vou fazer tudo que eu tiver ao meu alcance assim como eu fiz na gestação do neto e se Deus permitir, eu vou conseguir sim amamentar o Gael exclusivamente, sem nenhuma interferência com fórmula e essas coisas deixa eu ver aqui o meu piquetucho tá chorando vocês querem saber também se eu vou filmar todo o parto pra vocês então, pessoal, pretendo sim pretendo levar as duas câmeras e fazer o máximo de filmagem possível antes de pensar, assim, no canal eu penso muito que eu quero gravar esse momento deixar registrado o neto, por mais que foi uma cesárea é uma recordação muito linda, muito bacana e a pergunta que não quer calar, gente rufem os tambores, viu? ai, gente, vocês mal deixam o Bé terminar uma gestação e já quer saber da próxima é a pergunta que não quer calar pretende ter outro bebê? algumas pessoas perguntam assim pretende tentar uma menina? pretende insistir? pretende ter uma menininha? e por aí vai então, gente, pra ser bem sincera pra vocês nem eu nem o Paulo estamos pensando nisso nesse momento a gente fala que quer ter os dois garotos sabe, dá uma pausa pensar, deixar a vida correr deixar as coisas acontecerem a vida passar os anos passarem e só com os anos só com a vida passando a gente vai ver se a gente quer, se a gente tem esse desejo no coração de ter outro bebê se a gente sente necessidade de ter um outro bebê na casa daqui a alguns belos anos gente, no mínimo no mínimo, assim, uns 4 anos então, pretendemos sim pretendemos não a gente pretende esperar sabe, mas eu creio que daqui a alguns anos a gente tem sim um outro bebê mas nada que tá sendo planejado nada que tá sendo pensado agora sabe, a gente tá vivendo muito agora do neto era certeza que a gente ia querer ter o Gael eu queria ter uma gestação parte de uma da outra mas agora a gente quer viver a fase com o Gaelzinho tranquilamente pra depois pensar em em ter outro bebê sabe daqui a alguns anos mesmo deixar o Gael passar da primeira infância dele quem sabe eles irem pra escolinha pra depois a gente pensar nisso e sobre pretender ter uma menina gente o que que acontece eu compartilhei isso no Instagram e eu recebi relatos mas é assim gente não foi um, dois não foram tipo 50 directs falando isso e eu botei até uma enquete lá e eu percebi que mais mães lá no meu Instagram que me acompanham tem ou só meninos ou só meninas então mães de casal são pouquíssimas que tem que me acompanham lá e elas compartilham da mesma frustração comigo que eu tenho na verdade foi uma seguidora que relatou em si eu concordei com ela e muita gente concordou também que é sempre que você tem um bebê de um sexo quando é que vem o menino? quando é que vem a menina? nossa você pretende ter tal sexo? nossa se a pessoa tem mais de dois filhos ah você estava tentando uma menina ah você está tentando um menino oi meu amor oi e a gente até teve esse questionamento que as pessoas tem que parar de querer montar a família dos outros sabe? achar que a mulher só é feliz se ela tem um casal ou se ela tem uma menina porque como a maioria das mulheres querem muito ser mãe de meninas acaba que muita gente coloca isso como algo generaliza né? coloca pra todo mundo tipo todo mundo quer ter uma menina ou então todo mundo quer ter um casal e gente eu queria muito ter um casal não vou mentir pra vocês quem não quer ter um casalzinho né? só que o primeiro sonho a primeira vontade que eu tinha antes de ser mãe ainda que eu acho que eu nem pensava em ser mãe foi ser mãe de menino gente isso começou quando eu tinha 11 anos de idade há 11 anos atrás eu prometi pro meu pai e falei assim pra ele papai eu vou crescer vou casar vou engravidar vou ter um menino e ele vai se chamar o Emerson Neto foi exatamente isso que eu falei pro meu pai e foi exatamente isso que eu imaginei toda a minha adolescência a partir do momento que eu comecei a namorar a partir do momento que eu casei e foi realmente isso que Deus me deu então eu estou extremamente realizada gente eu não preciso de ter uma filha pra me sentir realizada se por um dia eu tiver uma filha eu vou continuar sendo realizada eu não vou me realizar tendo uma filha eu vou continuar sendo realizada eu sou muito feliz com os meus dois filhos e eu não vou nem falar o que eu quero assim que vocês entendam isso porque vocês realmente não tem que entender as pessoas acham acham que quer mas você achar uma mulher infeliz por ela não ter uma filha ou porque ela tem dois filhos ou porque tem duas filhas também porque lá no Instagram tem relatos até uma pessoa que é da minha cidade uma moça que trabalha com bolos a Larice ela comentou que ela sempre recebe muitos questionamentos de quando é que vem o menino e ela engravidou agora novamente e assim que ela engravidou o questionamento é tá tentando um menino e aí ela descobriu que é mais uma menina e a pergunta é você vai ter outro pra ter um menino? você vai ter um menino? você vai querer tentar um menino? então não é só pras mães de menino não é pras mães de menina também então é isso gente eu não vou ter filho pra tentar uma menina se na próxima gestação vir uma menininha amém gente que beijão ó vai ser a princesinha da casa junto com dois prins amar e proteger e cuidar dela sabe então não é algo assim que a gente tenta até porque ninguém escolhe filho né e se eu fosse pra mim escolher se lá no comecinho quando eu casei falasse olha Angela só pode escolher um sexo que sexo você quer ter de filho com certeza eu falaria menino gente porque era o meu sonho e eu não sei se é porque o neto é meu filho e eu amo ele demais e o Gael tá vindo e eu amo ele mais que tudo nesse mundo também que eu amo ser mãe de menino eu acho que eu me sinto muito realizada eu nasci pra ser mãe de menino então não é que eu não queira ser mãe de menina se eu tiver uma menina eu não vou gostar não vou amar longe disso gente eu sei o amor que é né de uma mãe pro filho eu olho pra esse menino e penso como não amar né como é sabe falar não queria ter menino como não tem gente não tem outra explicação eu amo o neto eu amo o Gael mais que tudo nesse mundo é minhas joias raras gente é realmente um presente de Deus você tá feliz? é gente acabou de chegar a coisa do correio é que a Beatriz mandou também é a gente acabou de banhar nem puxou o cabelo meu filho deixa eu passar um pente no seu cabelo antes que que seque vamos passar essas escovinhas preciso de um queiminho mamãe cadê meu queiminho ó queiminho do neném tá lá lá seludinho selinho de neném né deixa eu ver se dá o cheiro que delícia vamos ver o que tem aqui vamos e aí gente ó vou ver o que tem aqui a saída maternidade vamos ver meu amor que ela mandou ó que lindo né neto que lindo que gracinha que deu um laço você gostou meu amor que delícia que delícia que delícia que delícia mamãe netinho tá gostando gente eu vou colocar o netinho fica assim é do neném é? é? ah não gente ele tá manico ah não olha isso aqui gente como é que veste ah tem aqui embaixo você abre aqui embaixo é? será que é uma coisa só? ah não é um bode aqui embaixo ó é um bode é botão igual de camisa tipo você tem que enfiar assim sabe não é de apertar que lindo amei 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 olha pra vocês ver gente que gracinha aí vem aquele macacão o bodezinho por cima uma bolinha olha que graça não sei se ela pra vocês é direito mas vocês vão ver no gaelzinho quando eu vim embora com minha casa gente ai gente é muito gostoso esse decidinho e é na cor cinza na verdade é um mestre ela vai ver um somzinho de branco é vai ficar lindo gente no gael nossa é muito pequeno eu tô aqui chocada assim com o tamanico gente é muito pequenininho você gostou você gostou você quer descer aqui ó vem cá pra você ver ó que linda gente olha essa manta muito linda gente olha essa manta tem um laço aqui na ponta que gostosinho ó é meu amor muito gostosinho muito gostosinho gente já vou lavar ah o laço sai se quiser usar sem o laço também ó é só o mop netzinho segura no laço mas o laço tá lindo lindo mesmo e afinal é de menino né então se vem laço é porque pode usar o laço mas olha como é que vai ficar tem a gravatinha aqui em cima desse aqui assim e o conjuntinho ah não o Didi eu tô apaixonada mas eu tô achando tão pequenininho esse sim é a menor roupinha do que eu tenho vai ser saída maternidade mesmo do neném ai não gente olha o tipo eu tô muito apaixonada que graça que graça e o tecido gente é muito gostoso a manta é muito muito macia muito macia mesmo o macacãozinho também é bem gostosinho tem que tirar uma etiqueta que tá aqui dentro pra não incomodar a perninha dele mas é muito gostoso gente muito lindo e né você tá passando creme na mamãe obrigada o bórezinho também é muito fofo com essa bolinha já vou lavar hoje já vou passar nem sei se esse tecido aqui passa se pode passar vou pesquisar porque esse tecido passa né vai que eu estrago o trem e se puder eu já vou montar a malinha maternidade tava ansiosa e aguardando chegar pra montar a malinha oi mas muito 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 obrigado Beatriz todo mundo amou né netinho você gostou você gostou neto gostou vem aqui vem vem cá você gostou então dá um abraço dá um abraço você não quer segurar o maninho assim não olha o maninho olha o gael do seu pau não e esse daqui não você vai passar creme no gael vai olha o laço que bonito né tá graça tudo bem tudo bem tô com graça não gente não tô com graça tô com um pouquinho de sono oi mais mais não chega de passar pronto passa no pescoço pescoço aqui aqui ó levando o pescoço isso que gostoso deixa eu sentir o cheiro deixa eu sentir ai meu deus que delícia que homem senhor pai pai do papai o cheirinho do papai que delícia não chega acabou acabou gente acabei de perceber que eu gravei o ventilador tá ligado não sei nem como é que ficou a gravação pra vocês mas eu queria agradecer a Beatriz por ter mandado a saída maternidade também as outras coisinhas chegaram né antes eu mostrei pra vocês em vídeo e agora chegou a saída mamãe e agora chegou a saída maternidade e eu vou colocar aqui em cima do sofá pra mostrar pra vocês gente olha gente que lindo os dois juntinhos fica perfeito gente olha que gracinha não olha o tamanico disso gente daqui até aqui é muito pequenininho ó tem um lugarzinho do pezinho é muito fofo o desenho do tecido é o mesmo também ó isso aqui gente é muito 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 molinho ó a manguinha a a golinha aqui ó tem um detalhe também o tecido é diferenciado tem essa coroinha do meu píncipe e ó o que eu falei pra vocês que é botão é botõezinhos mesmo sabe que gracinha gente muito 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 lindo atrás tem botãozinho também aqui ó pra facilitar e eu tô apaixonada gente porque eu nunca tive nada é não sei se é tricô se é linho não sei é acho que é tricô eu não tinha tive nada do neto nesse tecido ficava morrendo de vontade porque é muito chiquetoso né gente é muito lindo é muito delicado tudo nesse tecido é mais carinho né e aí eu acabei que não comprei nada pro neto desse tecido é falaram pra mim também que esse tecido dá alergia que criança não gosta e tudo mais mas pra sair da maternidade também gente o bebê vai tá com bode vou colocar uma calça por baixo também então meio que não vai nem ter contato direito com a pele do neném oi meu filho ó o outro aqui oi o que que foi que é essa de televisão gente eu não quero deixar vai ficar com a mamãe meu companheiro mas é lindo demais né gente comentei se vocês gostaram porque eu tô apaixonada ai meu Deus não vejo a hora desse pezinho enchendo aqui e muito obrigado Beatriz que Deus possa estar abençoando possa estar recompensando a sua vida te dê tudo em dobro tudo que você nos abençoou e mamãe tá extremamente apaixonada eu amei de verdade muito 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 lindo esse luxinho gente é porque quer assistir televisão televisão né televisão só se for televisão mamãe não quer deixar assistir televisão mais é vamos ficar juntinho com a mamãe você vai me ajudar agora dobrar aquelas roupas com as cobertas em cima da cama você banhou tá fresquinho não é verdade ó gente meu olhinho mirra tá no finalzinho que dor no coração viu porque tá sem estoque no no site e o Paulo ontem tava com o nariz todo ferido assim ó boca ferida nariz ferido ressecado ele usou hoje já amanheceu praticamente 100% eu uso no pé pra rachadura uso no cotovelo falar nisso vou ter que passar porque o trem tá feio viu do cotovelo o trem tá feio não é aquele óleo melhor quinto maravilhoso e ele é pra cabelo pele tudo vende lá no site da Ibera é a mesma mirra que aparece na bíblia gente é um produto sensacional cicatrizante anti-inflamatório é incrível só que esse daqui é focado pra cosméticos mas você pode usar por exemplo um machucadinho uma feridinha em boca ressecada pés ressecados e por aí vai ele ajuda na cicatrização da pele é agora dobrar essas roupas aqui de cama não me perguntem quando eu vou colocar a cortina porque não sei de verdade e eu vou responder nas perguntinhas de vocês deixa eu pegar aqui meu celular gente vocês tão me perguntando bastante aqui nas perguntinhas tem várias sobre a minha pressão se ela tá regulada se ela não tá subindo mais sobre a diabetes gestacional como é que deu o açúcar no sangue e gente tá tudo ok a minha pressão eu não tô controlando mais mas assim quando eu estava controlando ela estava ok por isso que eu parei de controlar de vez em quando eu ainda vejo aquelas luzinhas que a gente fica vendo piscar que lá é um sinal de pressão é alta eu corro pra medir a pressão já já tá regulada então não tô tendo mais pressão alta graças a Deus gente continua reguladinha eu nem vou colocar cobre-leite aqui não gente porque pra me colocar um cobre-leite aqui tem que arrastar essa cama e todos os meus esforços do dia fica aqui principalmente pra arrumar ali eu naquele cantinho nossa é horrível o cama encostado na parede né gente mas eu não tenho opção desse jeito e pronto mesmo porque se o guarda é muito grande não tem como colocar ele nessa parede de cá pra centralizar a cama aqui então é complicado né eu ainda tenho essa penteadeira então a casa é bem pequenininha e é o que temos perguntinha que vocês perguntam em todos os vídeos também é se vai ser parto normal ou se vai ser cesárea gente e eu quero muito ter um parto normal normal estou me preparando para o parto normal não tem cesárea perguntaram se eu agendei a cesárea não do neto eu não agendei e mesmo que eu quisesse cesárea do gael que eu não agendaria também eu esperaria o tempo do neném mas não é isso que vai acontecer garanto pra vocês porque muita gente fala que quer ter parque normal e marca cesárea e faz cesárea mas eu realmente quero ter um parque normal hoje mesmo já vou atrás de uma bola de pilates pra estar me auxiliando estou estudando sobre o assunto e é isso que eu quero e se Deus permitir eu gostaria de ter um parque normal com dor e tudo mais a cama a gente arrumou colocamos aqui as coisas tem bastante trem coube bastante coisa ainda cabe mais ainda só organizar melhor pessoal hoje é o dia seguinte e eu fui arrumar os panos os panos que eu falo é coer essas coisas pra minha mãe passar pra mim eu resolvi levar pra casa dela pra ela passar e aí gente a cadeira mofou e tá fedendo tanto mofo tá fedendo tanto mofo que eu vou ter que colocar pra lavar de novo tá ardendo o nariz então vou pegar vou colocar tudo pra lavar de novo ó tá tudo aqui e é isso vou colocar pra bater quando eu chegar em casa que eu vou sair agora eu já estendo tudo colocar na maciante pra ver se tira esse cheiro porque tá terrível ah e tem algumas roupinhas também né não só aqui lá essas roupas aqui estão com cheiro forte também então vou lavar isso aqui tudinho tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti